Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. E tá chegando aí o Top 5 do Bahia! As informações mais quentes do dia pra você. Antes, peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Então, o que você está esperando? Onde está escrito aqui, inscrever-se. Só clica ali e você já vai estar fazendo parte da família RK Bahia, a família que mais cresce. Sem perda de tempo, Top 5, primeiro assunto. Transição pra SAF pode durar até nove meses. Como assim, Roberto Kodama? Vou explicar pra vocês. Olha só, o tema que tem mais levantado interesse dos torcedores tricolores ao longo desta temporada é a chegada do Grupo City ao comando do futebol do Bahia. Todo mundo sabe que o Grupo City vai assumir o comando do futebol do Bahia. comprou 90% da SAF do Bahia por um bilhão de reais a ser pago em 15 anos. E a entrada oficial do City Football Group, City Football Group, melhor falando, ocorrerá de maneira oficial com a aprovação dos sócios torcedores, que vai ser agora no dia 3 de dezembro em Assembleia Geral. Mas não será da noite para o dia. Não, 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 não. Não vai ser da noite para o dia, que todas as ações serão tomadas pelo Grupo. Vai ser algo paulatinamente resolvido. É pra isso que é um período de transição. Esse período de transição, definido em contrato, espera-se que dure entre 3 a 4 meses. Olha só, período de transição vai durar de 3 a 4 meses, mas pode permanecer por até 9 meses. O presidente Guilherme Belintani explicou como será essa situação, essa fase toda, num esclarecimento sobre o contrato. Explicou como será o processo até que o City assuma a gestão de uma vez por todas. Pode demorar 3, 4, até 9 meses, portanto. E sem mais a necessidade de auxílio da Associação Civil Esporte Clube Bahia. Enquanto todo o processo de transição de ativos para a SAF não tiver sido concluído, a associação comandada pela atual diretoria executiva, ou seja, pelo Guilherme Belintani, é quem seguirá realizando as assinaturas, mas somente com a autorização do Grupo City. Trata-se apenas de uma formalidade. Feita a Assembleia Geral no dia 3, caso a SAF seja aprovada, passará a valer o contrato que já foi assinado. Esse contrato implica um período de até 9 meses para o chamado closing. Closing, em inglês, chama-se fechamento. É o fechamento final do negócio com todos os procedimentos que só podem ser tomados a partir da Assembleia. Ou seja, não foram tomados ainda porque estão aguardando a aprovação dos sócios. Caso haja aprovação, há uma série de procedimentos a serem tomados. Segundo assunto do Top 5, Bahia inicia a Copa do Nordeste jogando contra o Sampaio Correia, que foi uma das sensações aí da Série B, né? Esteve aí com chances de subir para a Série A, o que acabou não acontecendo. Mas fez uma grande Série B, principalmente no segundo turno. A tabela da primeira fase da Copa do Nordeste foi divulgada ontem, quinta-feira, e o Tricolor vai estrear fora de casa contra o Sampaio Correia. O Bahia faz parte do grupo B da Copa do Nordeste e vai enfrentar adversários do grupo A. Dois desses confrontos estão indefinidos e vão sair dos duelos válidos pela fase preliminar da competição. Vitória contra o Cordino e Jacuipense contra o Autos, além de Santa Cruz contra Calcaia e Botafogo de Paraíba versus Retro. Portanto, pode ter Bavi, atenção, pode ter Bavi na primeira fase do torneio regional, na segunda ou na sexta rodada. Terceiro assunto do Top 5, vamos ver quais são os jogos da primeira rodada do Esporte Clube Bahia. Atenção! Primeira rodada, Sampaio Correia e Bahia. Bahia estreia fora de casa, portanto. Segunda rodada, Bahia contra adversário a definir. Poderá ser o Vitória. Terceira rodada, Bahia contra Fortaleza. Olha só, hein? Quarta rodada, Atlético contra Bahia. Quinta rodada, Esporte contra Bahia. Sexta rodada, Bahia contra adversário a definir. Sétima rodada, Fluminense contra Bahia. E oitava rodada, Bahia contra o CRB. Vale lembrar que o Bahia vai se representar para dar início aos trabalhos com foco na temporada 2023, no dia 12 de dezembro. Além do Brasileirão, o esquadrão vai disputar o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. Segue o Top 5, quarto assunto. Ricardo Chaves vai lançar versão do Hino do Bahia no dia da votação sobre a SAF com o Grupo City. Cantor diz que gravação foi feita em conjunto com a Orquestra Santo Antônio. Proposta de Constituição de Sociedade Anônima do Futebol será votada no dia 3 de dezembro. Ricardo Chaves gravou uma versão do Hino do Bahia juntamente com a Orquestra Santo Antônio de Conceição do Coité, Bahia, para ser lançada no dia 3 de dezembro, quando os sócios do Tricolor vão votar sobre a constituição da Sociedade Anônima do Futebol com o Grupo City. A informação foi divulgada pelo cantor em entrevista ao podcast Segue o Bahia. Ricardo Chaves explicou que a Orquestra Santo Antônio é um projeto social importante, inclusive, muito bacana, que tem lá em Coité da Bahia. E Luciano Calazans, que é o maestro, ele fez um trabalho e me chamou para ir lá gravar com eles uma canção minha que eles fizeram, um arranjo, o Luciano fez um arranjo. Quando cheguei lá, eles mostraram um arranjo que o Luciano escreveu com eles, executando o Hino do Bahia. E aí me pediram, sabem da minha relação com o Bahia, minha paixão pelo clube, e aí me convidaram para botar voz na gravação, explicou Ricardo Chaves. E o quinto assunto do Top 5 é sobre Mugni. Está emperrada aí a renovação de contrato do meio campista. E, de acordo com Nicola, Mugni pediu uma valorização salarial para ganhar 200 mil reais e renovar com o Bahia. Segundo o jornalista, o meio campista recebe 145 mil reais. Guto teria indicado a contratação do atleta ao Curitiba e ele teria sido oferecido também para a dupla Grenal. Repito, ele teria sido oferecido, não foi a dupla Grenal que foi atrás do Mugni. Foi um oferecimento do meio campista, indicando que talvez Mugni esteja fora dos planos do Bahia. E falando em Mugni, matéria aí do Bola VIP, meia do Bahia manda real para a Freeland sobre briga por titularidade em 2003. Isso porque muitos reforços, ou alguns reforços, deverão vir para o Bahia na temporada 2023. E ele está ciente da concorrência que será briga pela titularidade no meio campo do Bahia. Olha palavras do Mugni, se está certa a compra do Grupo City, dá para ver que vão chegar reforços. Vai ser uma disputa boa em cada posição. Isso vai fazer o time melhorar. E gostaria de participar disso, do Bahia jogando Copas Internacionais, porque não a Libertadores. Acho que a mentalidade é assim, jogadores o Bahia tem e vai ter. É um time muito grande, disse Mugni. E como estamos em época de Copa do Mundo, a torcida do Mugni é pela Argentina, obviamente. Mas se não for a Argentina, ele vai torcer pelo Brasil, porque ele gosta muito do Neymar. Palavras do Mugni. Sinceramente, se não for a Argentina campeã, quer que seja o Brasil. Gosto muito do país, do Neymar. Acho que é um cara que merece muito. Merece muito isso. Às vezes recebe críticas, como todo mundo. Está no top do mundo. Isso vai acontecer. Concluiu. Aliás, o Neymar, hoje, no jogo contra a Sérvia, se machucou. E é dúvida para a partida contra a Suíça na segunda-feira. Mas jogou bem o Neymar, assim como jogou bem o Vinícius Júnior. E jogou bem, obviamente, o Richarlison. Agora, tecnicamente falando, o melhor jogador da partida, para mim, foi o Vinícius Júnior. Claro que o Richarlison é o craque do jogo, porque fez dois gols. Mas, na partida como um todo, o Vinícius foi o melhor do jogo, na minha visão. Seguido pelo Neymar e pelo Casemiro. Está aí o Top 5 do Bahia para você. Vamos estar fazendo esse Top 5 aí, de vez em quando. Talvez diariamente, quem sabe, né? Top 5 são as notícias mais quentes do dia para você, aqui no canal Erka Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha, que sempre apoia o canal. Deixe seus comentários aqui, viu? Sempre joinha, sempre joinha, que sempre apoia o canal. Muito obrigado pela audiência. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.